já era mano, já era, e tem um L vindo aqui, eu não quero correr esse perigo, um Lzão, um Lzão já indo de base, se tá duro, mano, é só ele pedir o reforço que o L vem, mano, tem que parar de deixar esse cara à vontade aí, ele pediu o reforço, ele veio na hora, vocês viram isso? Exclamação jogo no chat pra quem quer saber o nome do jogo, meus bravos, bora Munique e Almeida, tamo junto, André Luiz, GG, meu bravo, exclamação jogo, nossa, tem um carro vindo, Eita, virou, e é blindado Luciano Goncalves enviou 10 estrelas, boa noite Fico aí, parou, velho Mete uma bala na cabeça dele Alerta total agora Voltou Puxou Nossa, que vira lá atrás Peguei o cara na granada Primeiro replayzinho, bora Primeiro replay da noite Primeirinho, só pra quem não conhece A nossa nova funcionalidade Na live Peguei o cara na granada É essa Peguei o cara na granada Primeiro replayzinho Cê tá doido Bora, meus bravos Obrigado Francisco Souza Pelas estrelas, meu bravo Cê tá doido Olha a pedra Pedrada Pedrada Salve Ícaro, bora Renan Tamo indo 520 metros, chips úteis É o nome da missão Tem cara aqui embaixo Obrigado Devinho São três Eu botei na minha cabeça Galera, que eu quero zerar logo o jogo Ah, porque eu nunca zerei Aí, segura Você não vai me ver Não vai me ver, não vai me ver Não vai me ver aqui, ó Tá me vendo? Não tá me vendo, irmão? Errei o cara Toma Ah, não Mentira O cara me procurando agora Jefferson Luiz enviou 25 estrelas Valeu Jefferson Obrigado pelas estrelas Brava Tamo junto Ah, eu botei ela falando alto Porque eu quero ver a galera Mandando estrelinha, velho Porque no meio da treta Ontem eu não ouvi ninguém, velho Cê tá doido? Tem carro passando Segura Puxa São dois Dois caras Alexandre Bacarrinho Duviou duas estrelas Tenho foco, gente Corra, mano Descertei Jaqueline E Gabriel Compartilou Ai, ai, tô ferrado Obrigado, gente Quem foi? Alexandre E Jaqueline Ai, ai, muito cara Gabriel Vamos Compartilou Muito cara Descertei o inimigo Nossa Que treta Foi essa, mano Meu cara De tudo que era lugar Mano Cê tá doido Gente do céu Hoje é treta, hein Hoje é treta Cara, deixa eu agradecer O Jefferson O Alexandre O Francisco O Luciano O Goncaves Obrigado, Luciano Com as estrelas Só brabo Mandando estrelinhas Cê tá doido Ai, ai, ai Nossa, cadê? Eu não vejo Não vejo, véi Como é que eu vou pegar esse cara? Segura Meu Deus Que isso? Põe na cabeça Lomani, brava Obrigado Com as estrelas Amaste Amaste Atende Plantas Ótima Inclusive Se você for Outro Se você for Se você for Atende não tem mais ninguém aqui agora sabe o cara esqueci de botar o exclamação roego de novo de novo seria legal seria massa se a nara martins viesse aqui rapidinho do meu lado mesmo e colocasse seria muito massa mas acho que ela tá ocupada Luciano Goncalves enviou 15 estrelas valeu Luciano bravo GG mano, obrigado pelas estrelas cara, Manuel salve Manuel filho bem vindos meus bravos, bem vindos já estamos com 132 compartilhamentos, deixa eu agradecer aqui ao Alan com H, ao Brian ao Joe Edson ao Agnel ao Enéas, ao José a galera firme que tá compartilhando aí ó vai falar mais hein eita base sinistra aqui agora galera pra gente hein, chegou a hora da base segura tá beleza esse campo aqui na esquerda não é viável pra gente dá pra perceber tem dois caras fazendo a ronda aqui pela esquerda dois caras conversando aqui tem um tonel de explosão, posso explodir isso aqui se eu quiser mais um cara aqui embaixo sniper será que tem? atirador, não vejo sniper ainda timão se vocês virem algum sniper me falam obrigado José é bom, parece que não vi sniper não vi sniper obrigado Jefferson Costa obrigado por compartilhar Jefferson Costa tá nossa não sei se vocês viram a saliva voando mas eu espirrei bonito agora meu Deus cê tá doido cê tá doido vou até beber um cafezinho agora mano vai um café desde México Alfonso, siga bem venido irmão ó tem um cara aqui, vou dar nele hein 3, 2, 1 e dá-lhe o primeiro na cabeça bom, os outros agora ouviram meu disparo provavelmente vão vir na minha direção eu acho vamos continuar mudando de posição vamos fazer eles engajarem pra direita aqui a gente dá uma puxada pra cá vamos conferir se eles estão vindo mesmo não se mexeram, só ouvir o disparo mas estão alerta não se mexeram 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 Vou vir meu disparo, estou vindo na minha direção agora Vou pegar dois agora, mas pode ser que eles me vejam Três Caralho eu vi de um sniper, fudou Eu vi de um sniper velho, pior que eu não vi esse sniper Eu não vi esse sniper Peguei de novo É complicado, pedra, 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 pedra Veio os caras vindo aqui na minha direita, todo mundo vindo Peguei de novo Ai 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 Veio mais um Temer Velasquez compartilhou o live Um cara vindo Levei, estou caindo Nossa, estou ferido Não Gil 6, está e não compartilhou o live Robson Carvalho Santos Compartilho Lai. Olha a pedra, olha a pedra, Josiel se obedeu com muitas estrelas, salve. GG meus bravos, salve Josiel, tamo junto, limpamos a área daquele jeito maroto, cê tá doido, bora Thiago, nossa senhora, vamos pegar informação, beleza, localizar o caminhão, bora. Onde tá esse caminhão? Bom, tá pra lá. Provavelmente 2,100km, não tem nenhum pra cá. Vambora, tem um avião aqui galera, tem um avião aqui, pra esquerda, nossa tem um avião aqui galera. Eu vou tentar pegar esse avião, subir o mais alto possível e cair de paraquedas em cima do, 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 do. Cisio Lopes enviou 30 estrelas, só tiro na cabeça, joga muito mano se ti. Ô meu bravo, GG, obrigado pelas estrelas, Cisio. Nadinho Moreira enviou 15 estrelas. Obrigado Nadinho também. E aí o bravo tranquilo? Tranquilás e você cara, tudo de boa? Como é que eu vou, nossa como é que eu vou sair daqui com esse avião? Eu não sei. São 3 caras galera. Segura. Fazia boa pra não ferir o avião. Caraca, eu errei atirei no avião mano. Falei que eu queria atirar no avião, atirei no avião. PQP. Mano, não tem como sair daqui com esse avião, não tem? Eu acho que não tem como sair daqui com esse avião mano. Como é que vocês botaram, não, mentira, não, vem cá. Eu quero saber como é que eles botaram esse avião aqui. Como é que eles botaram esse avião aqui. Caraca mano, qual piloto, qual piloto queria fazer... Não, mas eu dei uma atida desaceleradinha, de leve. Qual piloto que ia fazer uma proeza daquela velho. Ah mano, quase, foi quase. Nossa, a gente sai ali, era Highlight. Era Highlight velho. Highlights. Caraca velho. Deixa outra vez. Acabou, não tem mais avião, infelizmente. Não, mas eu já tava prevendo. Ela tava prevista aquela treta ali, ó. Tava prevista demais mano. Tem cara aqui na frente, time. Cuidado. Obrigado, Júlio César, por compartilhar. Bora, bora. Segura. Éder, obrigado pelas estrelas, Éder. Fico feliz mano. Na hora que você mandou, eu tava rindo pra caramba. Ah, não é possível, já vai vir como. Bravo. Bravo. Eita, tem cara na minha direita. Fui esquerda. Nossa. Segura que tem cara vindo na minha direita. Peguei ele. Por favor, por favor, usa. Meu Deus, ele tá me levando com as pedras. Pô, Alisson, tamo junto, cara. Para nas pedras, velho. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Tem cara na minha direita. Você tá doido? Você tá doido? Procura aí, pô. Ai, que mentira que tem um sniper ali. Ai, galera. O sniper é daquela base. Eu acho que ele respawnou, velho. Nossa, ainda bem que eu tô indo pra longe. Nossa, olha isso. Olha esses caras, velho. Nossa, atravessou já. Não vejo. Nossa, é um carro que parou aqui, velho. Não tô conseguindo nem deitar pra me esconder direito. Nossa, eu tô gostando dessa floresta, né? Tô gostando dessa floresta. Tá muito boa. Vamos aí, bebê. Pokémon capturado com sucesso. Caraca. Peguei, peguei. Nossa, tirei sem ver. Acho que eu peguei ele. Peguei. Não tem mais um. Ai, 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 ai. Não cai, não cai. Tem mais parada aqui, velho. Gente do céu. Os caras não me deixam em paz. Adriano Gabriel Passos compartilhou em live. Obrigado, Adriano. Obrigado, mano. Nossa, velho. Minha vida tá muito alfada. Com calma. 1.600 quilômetros. Tá aqui. Clau Souza compartilhou em live. Obrigado, Clau Souza. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado por compartilhar. GG, GG. Tem cara aqui, velho. Abraço, Uruguai. Tamo junto, Carlos. Fala Flávio. Fala Lico. Bora, José Santos. Bora, Douglas Lacerda. Aí sim, mano. Primeira vez que você pega a minha live 1 ou Douglas? Comenta aí, mano. Quem é a primeira vez que tá assistindo a live ao vivo? Se já assistiu o vídeo, né? No caso. São Ribeiro compartilhou a live. Aí, olha só. Eu vi sinais de atividade inimiga. Certo. Todo mundo em alerta, pessoal. Viu aonde, ó, safado? Me viu o que, rapaz? Pessoal Santos Segundo, compartilhou a live. Me viu aonde? Primeira vez, Adriana. Primeira vez, Luiz. Descamação, jogo, Timão. Bora, Ítalo. Boa, Reyvan. Reyna, tamo junto. Aí sim. Missão da história sim. Tá paradinha lá, mulher. Lá me esperando, Roberto. Eu vou fazer daqui a... Uma hora. Tá bom? Tô puxando o entretenimento aqui. Fazendo as missões. Fazendo as táticas que a gente sempre faz. Aí daqui a pouco a gente vai puxar a história. Tá bom? Ai, meu Deus. Tem uma base aqui. Deita rápido. Cobre. Tem uma base aqui, Tim. É uma mini base, mas é uma base. Sniper. Atirador. Nossa, essa base é forte, mano. Tem até o dronezinho ali, ó. Lucas França enviou 30 estrelas. Ô, Lucas. Obrigado pelas estrelas, cara. GG, mano. Lucas França. É o nome do brabo. Patrão. Mais um patrão. O cara tá com videogame. Tá afim de jogar uma história comigo mais tarde. Cara, eu não sei se o cara tá ali, velho. O Gnop tá do outro lado. Vira pra cá, vira, meu lindo. Vira pra cá, por favor. Isso, velho. Vem tranquilo, velho. Vou ter que dar um tiro pra você olhar pra cá. Espero o Sniper. Gilmar Borges Jardim compartilhou a live. Não tenho visão da posição que eu tô. Não consigo pegar esses caras da frente. Vou ter que sair daqui agora. Três, dois, um, agora. Ah, eu vou continuar explorando, mas eu não vi nada aqui. Cara, não tem porra nenhuma aqui. Beleza, essa área tá limpa. Bom, eles não vieram. Pela sorte deles. Tiro único agora. Um pra cada, hein? É, vocês entenderam. Vocês entenderam. Um pra cada. O que é isso? Me viram? Me viram como, mano? Deixa vir, deixa vir. Nem eu entendi agora como é que eles vieram. Renato Lima compartilhou a live. Que isso? Uhul! Os caras já estavam aqui em cima. Eita. Os caras já estavam ali, velho. Boa Maria, boa Maria, brava. Timão, obrigado pelos 1.444 likes. Quem não deixou o like ainda, aproveita esse momento, deixa o likezão. E verifica se tem estrela grátis pra você dropar pra gente. É só clicar na estrelinha e ver se tem 75 grátis, ok? Tô indo. Ariusson Marques Araújo compartilhou a live. Ariusson, obrigado, mano. Fazendo o contorno que eles vão vir pra cá me procurar. Opa. Ah, eu mandei com o seu. Obrigado, Lázaro. Cadê vocês? Cadê vocês? Incluí perto já? Nossa, tá difícil. E aí, você? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tá vivo no filme. Danilo Ramos compartilhou o live. Carla Cristina Messias compartilhou o live. O Elton Daniel enviou 75 estrelas. O Elton conseguiu dropar. Você ta doido? Obrigado Valdir esse braba. Obrigado por compartilhar. O Elton Daniel enviou 70 estrelas. Ele me ferrou agora. O cara mais próximo ainda acabou de me ferir. O Elton Batista compartilhou o live. Davi e Elton partilham o live. E aí a pera. Valdir Rodríguez atirou eleito Nossa, vai ser complicado Bebe alguém, bebe! É alguém que você merece, irmão O que é isso? Eu quero me tocou no mais sempre Suas livres são top, irmão Comecei a julgar o game de tanto te assistir Parabéns pelo conteúdo Oh, brabo! GG, cara Fico feliz de ter influenciado em alguma coisa Tamo junto, mano Curta bastante que o game é top demais, velho Do seu jeitinho Do seu tempo Curta bastante Do seu jeito Do seu tempo Não necessariamente precisa jogar exatamente como eu jogo Curta, só curta Ai, 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 ai Vai passar assim, meu mano Vai passar assim Tem cara vindo ainda, mano Tem cara vindo ainda Tem cara vindo ainda Inscreva-se no canal. 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 Gigi, Gigi, Gigi Gigi, 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 Gigi E eles são alerta, pode ter sniper lá Mentira Nossa senhora, tem cara me procurando aqui 7 balas na minha R Gigi, Gigi, Gigi Gigi, Gigi Gigi no chat Gigi no chat Gigi no chat Nossa, pensei que A gente ia morrer muito Esse aqui morreu de bruço Escrevendo uma carta pra amada Esse aqui morreu dando uma mergulhada De cabeça E esse aqui Trabalhando de manequim De loja Gigi Essa missão está aqui A 300 metros Tem um ovo aqui em cima Só sobe Tem um canhão de guerra aqui Ó, uma caixa pirata Boa Tem pra reunir 110 munições aqui Gigi Gigi Vamos ter que olhar Essa aqui com calma Agora Carro passando Um pouco de demolição Acho que eu vou ter que destruir O caminhão que está aqui Será que é ele? Tem bastante cara, time Aquilo aqui Tem que roubar isso aqui Nossa Tem muito cara aqui Obrigado demais Obrigado por compartilhar Tamo junto Brabo Ó, lançador de foguete Mais um lançador de foguete Outro lançador de foguete Que é o lançador do sniper Essa garotinha é de sniper Deixa eu ver se tem Não tem sniper aqui Obrigado Thiago Rodrigues Aquele salve, mano Tamo junto Cara, cadê os snipers? Em cima de alguém Obrigado Kerlin Obrigado por compartilhar Braba Salve pra você Deixa eu ver aqui Cara É, pelo visto Só tem lançador de foguete O sniper está Num ponto diferente Galera Aí vai me quebrar Santos Jane enviou 50 estrelas Boa noite Brabo Boa noite Boa noite Meu brabo Como é que você está Patrão Tranquilo Tá de boa Meu brabo Santos Jane Timão Timão é isso Eu acho que não tem sniper Tomara mesmo Sniper é o osso Ficar aqui nessa moita mesmo Por enquanto Procurar a visão dos caras Vamos ver que aqui tem uma trilha E uma rua Ó, tem um carro passando lá Basanta Antônio Obrigado galera Obrigado por compartilharem Liliane também O Eduardo Obrigado por compartilhar Meus bravos Charles Bill compartilhou Boa Charles Deixa eu ver aqui Ó Toma junto Charles Salve Mano Mano Não estou pegando A visão de nenhum deles Gostei que tem um lá dentro Aqui nesse prédio Gilberto Carvalho Compartilhou Boa Gilberto Anderson Oliveira Enviou 25 estrelas Valeu Anderson Tamo junto Meu brabo Como é que você está Irmão Mohamed Como é você? Bem-vindo Se você me viu Toma Na cara Vai dar uma olhadinha Aonde irmão Obrigado Eric Tamo junto Irmão Renan Tamo junto Aqui tem um Lá do outro lado Por isso que eu não estou vendo E aqui tem outro Vamos marcar esse cara aqui Nossa Ele estava ali Tem um cara Vindo sozinho Aqui Dois João Santos Compartilhou Tiro de sniper agora Ia chamar exatamente a atenção deles pra mim Eles filmam Opa Você o que era Irmão Viviane Cardoso Compartilhou E viu Nossa Que sorte Que esse carro é alto E eu estou bem camuflado Gonçalves Ferreira Clodo Wilson Compartilhou Alive Ai morri Ah Deu Cara com o cara Aqui Caraca Eu tentei pegar ele Antes do trem E não conseguir Nossa Eu tirei só o capa dele Olha lá Sem o capa Me viu Ah O cara do carro Nada a ver Ui Deu Uh 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 Hey Uh 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 Muito rápido Eu acho que eu levei de um sniper Mano Que eu não achei Que eu levei meu life muito rápido agora Eu levei uma pancada Ou foi dozeiro Que dozeiro tava na minha esquerda já Caraca Que azar Não dá mais pra Mandar o replay pra vocês Caramba O trem me quebrou Ou não Não sei o que que foi Que me quebrou agora Sei que foi treta Eu sei que dá ruim Mano Se você for visto Ah foi o carro né Pô Sacanagem Que azar Foi o carro mano Carro passou e me detectou Tava tudo programado já Hehehe Bora Começa Começa Quem confia Dita GG Só que confia Eu sei que Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver O que é acontecendo ali? O que é acontecendo ali? O que é acontecendo ali? Mantém, mantém Esse local horrível, mano Eu tenho que ter ido do outro lado por onde eu vou tem um cara por aqui não está lá atrás onde é o chão? Oh! Oh! Adal Conceição Melo compartilhou a live. Damiel Jesus compartilhou a live. Adal Conceição Melo 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 compartilhou a live. Ah, isso deu. Eu perdi eles. Encontra a corba. Que merda, tô indo nessa. Fumaça nele. Fumaça. DJ Mariano Tomaz compartilhou o live. Obrigado, DJ. Tem que matar logo pra não morrer. Atira nesses sapatos. Atira nele. Morra que sonho. Tem a vitória dele. Manda assim. Todo mundo. Ediral da Conceição compartilhou o live. Os caras de jeito. Deu. Corre. Corre. Fala. Alianadi me compartilhou Estraio mano, quebra Ai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 nossa e aí caramba velho entregar esse caminhão entregar esse caminhão aqui e partir pra cá que daqui a gente vai fazer a boa lá tem uma trilha aqui pra gente ir velho a gente não sei é uma trilha? não tá, essa trilha vai levar a gente pra ponte a trilha da direita vai levar a gente pra ponte atravessa pro outro lado e sobe ou não, a gente teria que vir pra esquerda e depois subir é o melhor caminho o melhor caminho é esquerda e subir, deixa eu ver esquerda, pega a principal vira a direita lá na próxima trilha configurações, extramação PC, Danilão manda aí extramação PC, meu bravo pega a linha do trem agora meu Deus a gente saiu da linha do trem, é o trem vindo já pensou velho? bora Eliade, como é que você tá bravo? 2K 574, obrigado a todos que estão deixando o likezão hoje no coração de todos quem não deixou o like ainda regaça daquele jeito falta pouquinho pra gente bater 3K, Timão 423 likes acho que eu passei da trilha, o que não era aquela ali vou ter que pegar os cara, vai vou ter que fazer de qualquer jeito vou ter que fazer de qualquer jeito me ver, me ver, me ver me ver, me ver tem que tirar pra bater Flávio Washington Honda enviou 25 estrelas Flávio Washington, Flávio Washington tamo junto meu bravo obrigado pelas estrelas Novacó cê tá doido? hin? Desmonta? Eu tenho que pegar essa trilha aqui obrigado mano B clear nada Voltar Pro Caminhão, virar pra direita e fim Obrigado Roberto Silva para compartilhar meu bravo tamo junto Obrigado ao Gula, obrigado a Eliade, obrigado a Daniel, Gleison, ah, mentira Quem me viu, velho? Obrigado, Maurício, tamo junto, bravo, é outro carro vindo, velho Eu tenho que pegar também Obrigado, Rodrigo, GG, bravão Só o patrão nessa live, cê tá doido Bora, liga o canal Só um tá ligado por causa da que eu bati aquela hora, lembra? Vamos levar esse caminhão Beleza, não tá mais Barbeiro Obrigado, Michael Salve, mano, obrigado pelas estrelas, tranquilo? De boa Bora, Renan Vamos embora Bora, Matinho Sandoval Obrigado, Matheus, obrigado, Ângela, obrigado, Evaldo Obrigado, Eudiz, obrigado, Danilo, por compartilhar Só bravo compartilhando também Como estáis, irmãs, irmãs, tudo bem Saludos, José Tudo bem? Saludos Sou barbeiro demais, mano Aqui estamos chegando, hein Nossa, tem um L, tem uma base inteira aqui do lado A gente vai ter que invadir essa base Pra pegar o L e ir pro bivac Hoje, não tem, eu não faço mais viagem rápida Porque vocês não gostam Não faço mais GG, matéria de condição tomado Pegamos, GG Vambora É aqui É aqui mesmo que a gente vai encarar Visão noturna Anda, dá pra pegar essa, eu acho Paulo Fernando Ferreira Alves enviou 25 estrelas Ô, Paulo Obrigado por assistir, Paulo Tamo junto, bravo Fica quietinho aí Fica quietinho aí Problema Problema de atirar assim É que tem civil aqui, mano Eu tô atirando onde eu vejo que tá vivo, tá ligado? Umzan Eu tô atirando onde eu vejo que tá vivo, tá ligado? Umzan 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 Não devem estar longe Aí gente, fiquem de olho Tem atividade inimiga na área Atenção Ajei tudo É, temos inimigos na área Naipa Tinha um bem próximo, né? Tinha um bem próximo, né, galera? GG demais GG demais E aí, como é que vocês estão? Fala comigo Fala, Davi Salve, mano Vambora Puxar aqui para 10 da manhã Tá ótimo Silas Bora, Fernando Bora, Bruno Obrigado, Ale Obrigado por compartilhar, Ale Tamo junto Paulo, obrigado mais uma vez pelas estrelas, viu? Não sei se eu agradeci a primeira Se eu não agradeci, me perdoa Às vezes no meio da treta acaba passando batido mesmo Obrigado, Paulo Tem cara aqui, velho? O que vocês estão fazendo aqui no meu acampamento, pô? Próxima missão é aqui Vou botar Guiri Bom, não foi em vão a nossa busca pelo helicóptero O que que eu vou fazer? Eu vou subir no helio E vou pular em cima Perto de algum objetivo, beleza? Eu vou sair de paraquedas Pô, eu não vou tentar Pô, eu não vou tentar Vou tomar Perdoe Eu vou voltar Meu bravo Olha, cara Não vou levar Olha, eu vou levar o desafio vai ser o seguinte eu vou tentar levar eles sem bombar é tranquilo acho que são dois mas acho que assim eu levo tranquilo Anderson Matos enviou 75 estrelas obrigado Anderson, tamo junto eu gravo, eu levo tranquilo obrigado Anderson, meu brabo o cara vivendo um L quase pegou tem um, tem outro estudinho pra casa nossa baixando na hora homison Oliveira compartilhou a loja cuidado com os alvos nossa mereceu hein, vamo ai cuidado com os alvos caraca velho olha essa granada, o cara voando fico só esperando o cara vir, caraca deu o time do replay mano muito bom olha Kevin Morgan ai brabo ai meus, meus brabos que jogo hein que jogo que jogo vou montar chamar chamação jogo Alvan Alvan como você está dizendo mano tudo bem tudo tranquilo cadê o drone que tava aqui preciso pegar as munições dele ele carrega muita bala mano lembra, galera vocês lembram do café no inicio da live, eu não bebi mais aqui olha isso Leandro Almeida compartilhou a live bom que esse aqui fica tranquilinho cadê dois quilômetros vamo lá dois quilômetros vamo na paz de Jeová tranquilo vamo chegar tranquilo bora Cláudio como é que tá mano é assim né mano mano galera a galera da o novo tá assistindo a live comenta aí se alguém da o novo tá assistindo a live acho que os caras daqui deixaram munição Alex Freitas compartilhou a live obrigado Alex Freitas ou me é PC ou Wesley me é PC mano mano tô querendo treinar a galera pra fazer play tática mano chegar e sair entrar e sair no modo mais mais tryhard possível olha o Alessandro aí o Alessandro e o Rick também é? o Rick e o Alessandro e da um novo? que tipo que tipo compartilhou a live vai lá não vai lá piloto vai lá piloto vai lá piloto vai lá piloto vai com Deus Pera que tem drone aqui Tem drone aqui Bora, Márcia Ah não, vocês entenderam errado Não perguntei quem é novo na live não O novo é uma marca Mas acho que não tem ninguém agora não Porque eu recebi a encomenda Eu acho que é deles, só que Não deu tempo que eu moro em prédio Eu acho que guardaram no armário, tá ligado? É só amanhã mesmo Vou mostrar pra vocês o boneco que a gente ganhou Mas agora eu vou perguntar mesmo Quem é novo? Quem é novo, comenta Parabéns no chat Quem é antigo, né Comenta Bosco B-O-S-K-O Bosco Quem é da antiga, comenta Bosco Quem é novo, comenta Parabéns Para Simone Costa Bem-vinda Simone Antônio Luciano Luiz Ó o Bruno Ó o Fábio aí, ó Meteu ele logo o Bosco Galera Galera Nossa, mano Essa Valter Batista Compartilhou Eu acho que não tem Não tem nada pra gente buscar aqui Se não tiver eu não vou Não tem Só tem munição Aqui, ó o brabo ali Violet Protetor de infraestrutura Estratégica Equipado com projetos de gás tóxicos Vocês querem que eu vá? Não vai me dar prêmio nenhum Mas pela aventura eu vou Mas aí lembra que a gente tem história daqui a pouco Tem a missão aqui pra fazer Comenta um quem quer Que comenta cinco quem quer que passa batido João Lucas da Silva Compartilhou a live Muita gente digitando parabéns Também GG Bem-vindos Ó, digitaram cinco, mano Ó, a maioria falou cinco Fazer a missão E passar a batida Né Então, vamos prosseguir Mas fiquem tranquilos Quem quer Quem tá afim de ver uma treta com barra monte Fica tranquilo Que rola, tá Só que esse aqui não dá nada pra gente O que que eu posso fazer? Eu posso ir lá no da neve Aquele da neve lá que vai me dar roupinha, lembra? O da neve vai dar roupinha pra gente O da neve vai dar roupinha Lá vale a pena a gente ir tranquilo, velho O que que vocês acham? Mais uma pista E um tesouro Segura, segura Dá uma volta Lá tem uma plataforma pra gente pular Bora Esse avião aqui é de segunda guerra Ó, caída Muito massa, né? Já, já zerei desvando três vezes, irmão Passa a batida e ganhou Viu uma aguinha Isso aqui é uma burocracia Burocracia Para de brincar comigo, velho Ele vai me detectar muito fácil Ah, já era Me viu Tem uma base na minha frente Tô morto demais Não é pouco não, é muito É muito, é muito, é muito morto É muito morto É muito morto Vou levar mais uma Acho que eu fico na bad Fiquei na bad O que é isso? Que é brabo mesmo, hein? Rapaz, o que é que foi isso, meu pai? Exclamação, jogo, joelmir Seja bem-vindo, cara Foi pedrada, não foi? Olha a pedra Pedrada, meus bravos Pedrada Vamos buscar aqui Vai parar mesmo? Parou pra me procurar, irmão Nossa, carro Só tem um tiro ruim Evandro Franco compartilhou a live Bora, Evandro, meu brabo Obrigado por compartilhar, Evandro Timão Oito compartilhamentos só Pra gente bater setecentos Sem falar quase nada Sobre isso Vocês são muito brabos Não é pouco, não É muito brabo, mano É muito Mano, esses caras tem munição Quantos tem? Um, dois, três Eita Fazer a mágica acontecer agora, Timão Fazer a mágica acontecer agora pra vocês Pera aí Vou ter que ficar na boa aqui, né? Vou ter que ficar na boa aqui, né? Amufladinho Matheus Matheus Gavilla compartilhou a live Anderson Timóteo compartilhou a live Agora hein, são quase cinco caras Vá, filho, compartilhou a live Vá, filho, compartilhou a live Cê liga Para você que não entendeu nada, meus brabos Vou mandar pra você Daquele jeito Agora hein São quase cinco caras Vá, filho, compartilhou a live Cê liga Para você que não entendeu nada, meus brabos Vou mandar pra você Tá me procurando lá, Timão Cê tá doido Cê tá me procurando aqui, véi Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Ai, 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 ai Nunca consigo até um atirador, véi Valeu, Oliveira, compartilhou a live Ai Nossa, tô rodeado Não tem, não tem, não tem Perda menos, satado Caraca, véi Aê é oi minha seringa caceta que minha seringa A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, e aqui vai ser complicado de tratar com ele O cara nem à frente E aí o Gork pisou em alguma coisa e quase curtou a perna dele fora Era tipo uma armadilha de urso, só que... Ele me pisou, vamos ao Flash, está atacando Caramba De nada o cara está sério, já era Quem não curtia muito floresta, preferia deserto e neve Passou a gostar depois que eu passei a trazer mais Boa que não sente dor Marcos Rodrigo enviou 174 estrelas Manda um salve para Maranguape no Ceará Maranguape, está salvo, Maranguape Aí, 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 foi mal Obrigado, mano, pelas estrelas Aí, patrão, GG, velho GG Obrigado, mano, salve Ei, não mostrem misericórdia Ei, inimigos estão atacando É um atirador inimigo É um atirador inimigo É um atirador inimigo É um atirador inimigo É um atirador, é um atirador Separaram, um foi para a árvore Separaram, um foi para a árvore Renan Pereira dos Santos compartilhou a live Bora, Lucas, bora Marcos, mais uma vez, velho Veio no coração, obrigado pelas estrelas, viu, cara Cê tá doido? Timão, a gente chegou a 1k 579 estrelas A gente tá quase dobrando a meta da noite Ó, uma promessa pra mim Promessa não É uma coisa pro meu trampo mesmo Pra não fazer as paradas de qualquer jeito pra vocês O que eu vou fazer? Eu vou sempre fazer onde eu tiver missão Se eu vou fazer onde eu tiver missão Onde eu conseguir fazer Ou desenvolver uma rota legal Se tiver alguma coisa pra fazer lá Entendeu? Eu sei que pela maioria eu já trazia neve, 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 neve Ou vulcão, 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 vulcão Ou só floresta Tem gostos, né? Então, vai ser assim, beleza? Pra agradar geral Concordam? Obrigado, Alex Tamo junto, meu brabo Obrigado Compartilhar 152 compartilhamentos pra mil Olha só que massa Deixa eu ver aqui Boa, Adriano Obrigado, velho Nossa, olha quantos caras tem aqui, velho Nossa, tem muito cara Velho, vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos metralhar geral Eu não vou usar sniper agora Que se eu a chamar Eles vão se dispersar, beleza? Eu vou chegar mais próximo que eu conseguir Vou usar o disparo sincronizado E vou metralhar quem tiver vivo Na esquerda Depois disso a gente trabalha os caras da direita, beleza? Beleza? É o que eu pensei Aqui eu pego visão boa Dá pra pegar uma visão boa Enchi minha roupa de lama, beleza É, não tenho muita visão daqui não, vou ter que esperar Vou pegar uma moita Tá daqui Cê tá me denunciando Ô, rapá Tá achando que eu sou o quê? Só porque eu me enchi de lama Vai querer se esfregar em mim? Marcos Vinícius Paulino e compartilhou o lado Mantém, mantém, mantém Bom, tô no meio da moita É isso Não tem nada Eu tenho metade Não tem nada Eu tenho metade Não tem nada Não tem nada Não tem nada É, minha hora tá hoje Paulinho Rodrigues compartilhou o live Eu ouvi um operador de rádio falando com alguém ontem à noite Parece que tem umas coisas que estão rolando por aí Eu não curti não Bruno Gelinski compartilhou o live Cadê o cara? Não consigo pegar aquele cara de trás não Agora eu consegui Agora eu consegui Eu só consigo pegar três Esses aqui eu vou metralhar Agora Três, dois, um Mano, eu vou tirar desse cara aqui Pegando aqui Fica mais bonito Depois eu vou pegar aquele lá Três, dois, um Estão preparados? Quem tá preparado aí? Só falar fogo no chat Ou emojizinho Essa aqui merece a autorização de vocês, mano Essa aqui merece É muito cara Digita foguinho Ou fogo Ou já Você que sabe Essa aqui merece Hahahaha Hahahaha Sem mirar Pra ver melhor Sem mirar Só no ombro Três, dois, um Vai Vai Sem mirar Pra ver melhor Sem mirar Só no ombro Três, dois, um Vai Vai Nossa Com direito a replay, hein Com direito a replay pra vocês Bora Obrigado Jair, obrigado Marlon, obrigado Bruno, Paulinho, Marcos, obrigado a galera que tá compartilhando Olha o cara lá Curioso E o cara lá de trás Mais um vindo aqui E o outro, agora é treco Ai Que isso? Aí Me fudeu Dozeiro de longe, mano Por que esses dozeiros tem que atirar de longe assim, mano? Me tira metade da vida O que os dozeiros tem que me aproximar? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que você estava me procurando? Ele é de bola na sua cara. Me ferrar, me ferrar, me ferrar, me ferrar, me ferrar. Só tem mania, mania. Ah, fodeu. Tem uma mina aqui nessa porta, véi. Rápido, rápido, rápido. Pega a detecção. É muito caro. Caraca, não deu? Puta, cara. Passei na minha mina. Alex Miller, Alves Rodrigues, compartilhou a live. Alex Miller, Alves Rodrigues, compartilhou a live. E deu capa na hora que abaixei. Ai, bagaceira doida. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. E deu capa na hora que abaixei. Ai, bagaceira doida. E já. Não. Caralho, né mano. Eu pensei que ia dar para levar o cara. Dei azar. Caraca. Essa eu só uso para exibir mesmo. Porque eu não uso quantos cara não. Será que a gente consegue... De novo? Mano, pior que eu voltei com 0. 50 barra 0. Eu faço a live há 4 anos, André. Faço a live há 4 anos. Sempre mudando de jogos. Vários jogos, campanhas. A gente joga aí. Neste momento, a gente está focando no Ghost mano. Porque assim... Ai, deita, deita. O Ghost, ele sempre foi meu jogo de trabalho, na verdade. Sempre me salvou. Sempre gostei de jogar. E eu sempre joguei. Tá ligado? Aí... Quando eu passei a jogar solo no jogo. Comecei a fazer umas plays solo. A galera... A galera passou a vir mais, entendeu? E eu como eu já sempre gostei do jogo. Eu jogo esse jogo há... 6 meses. Putz, velho. Fala porrada. Putz, eu esqueço. Ai, mano. Meu menino é de nortear agora, hein? Alma. Eu não posso trocar para nenhuma granada, nada. Enquanto os dois não fizerem efeito. Vou ter que ativar, hein? Eu posso trocar para nenhuma granada, nada. Eu tenho que trabalhar em cima dessa base, porque eu não sabia que era tanto cara, mano. Quando eu atravessei, achei... Pô, mas tem... 10 aqui. Que vai dar bom. Sobra um... Sobra um lá, velho. oi caramba olha como é que ele corre o alerta dele já agora vai estar mais rápido vou parar um carro aqui carro parar vai levar o cara vindo nossa vi geral oi caramba 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 ai eu tenho que entrar mano tem que entrar antes caraca velho eu não tinha munição de AR e não contava com cara da 12 na minha frente treta ai não demora aaa vou fazer uma diferença, será que assim a gente passa morri, 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 não posso nem beber um café, mano, na moral morte mesmo, né, impressionante, mano vou encerrar esse cara, não tô vendo nada dele pronto, é, não vendo nada dele, os caras vindo flanqueando aqui na esquerda, o engage deles é muito sinistro esse é o modo espartano, o engage deles é bizarro, e a flanqueia, já faz tudo deixei a reunião em geral, vou dar ruim os caras vindo na minha direção meu Deus, olha isso, vai morri, 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 morri serviram quantos caras estão vindo na minha direção preciso de uma posição melhor, essa posição tá muito ruim, mano cara, veio todo mundo pra cima de mim, todo mundo, eu sem munição na R o que me quebra é isso, eu tô 50 barra 0 na R, velho segurar aquele tudo de pistolinha não dá vai atravessar rápido cara, eu tô junto eu tavaindo você não tem o meio transporte você não tem que olhar gente, então vai mané com um aqui dentro ditão Atenção tem que se conhecer Me parou, me parou. 905 compartilhamentos, faltam 95 para bater um K. Último a compartilhar foi o Hugo e o Donizete, parei de ouvir o nome da galera. Bora Gabriel, bora meu brabo. Eduardo Silva compartilhou a live. Boa brabo, obrigado por compartilhar. Kiko Porto compartilhou a live. Obrigado Kiko. Rodrigo Silva compartilhou a live. Clésio Patricio enviou 75 estrelas. Obrigado Clésio. Merda velho. A merda é essa aqui. Que porra desse vídeo que eu não contava. Meu Deus do céu velho. Muito vidro velho. Meu Deus. É muito vidro mano. Amo. Amo. Ai! Carlos Tabeira compartilhou a live. Mete chumbo nele. Aldo Aldo Xavier compartilhou a live. Muito foco. Mata em tudo que se mexer. Muito foco. Mata em tudo que se mexer. Obrigado Paulo. Tamo junto brabo. Obrigado. 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 Todos que estão compartilhando firme. Aí ó. Augusto. Paulo. Douglas. Aldo Aldo. Carlos. E aí. Gê. Augusto. Sousa Melo compartilhou a live. Guilherme Augusto Sousa Melo. Gê. 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 Eu ainda tô de pé. E vou retornar em você. Gê. 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 Ai, shi... Porra, filho da puta! Mata todo mundo! Cate, chupo dele! Andando, andando! Muito forte! Peguei! Pega, filho! Não tem que levantar! Vou precisar cobertura! Estou passando o que o bala na sua! Arrigados! Estava me procurando, filho! Você tem o inimigo! Não fiquem na minha! Mata todos! Bora, continue atirando! Você já era! Se abaixem! Continuem! Mata todo mundo! Toma essa! Estou me movimentando! Matem todos! Morreu, morreu, morreu! Ai! Ali me locunal total! Pelo menos eu peguei o cara aqui, senão eu tinha morte. O que é isso? 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 no bivac só queria passar com esse carro obrigado Vita QG Vita isso é difícil de ir na floresta? como você está? onde você está? meu Deus ai meu Pai você está doido para quem está chegando agora chegou o momento que muitos estavam esperando continuar a história do game 12.000 L600 de que mano? virou GTA né? se GTA fosse nessa pegada ia ser top né velho o motorista vai ser um ótimo atirador beleza vou servir essa aqui vou ver com direita puxada de frente de mão e tudo irmão respeita a minha história respeita a minha história subiu sem parar ai começou a avacalhão ai avacalhão já era perdeu 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 a razão ai ai você já está me desmoralizando jp na moral ai você já está me desmoralizando jp pelo amor de Deus vai vai chegando não mano eu não falo indonesia eu falo muito ruim inglês vamo 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 quem fala inglês no chat vamo 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 a nossa P191, é minha xodózinha, ela virou meu xodózinha, P191, a pintura tá ok, GG, tudo certo já, pra gente partir, eu acho que vou gravar, eu acho que vou gravar falando pedrada, e vou colocar no som também, pedrada, será que ficaria legal, mas tem que ficar bonitinho o som, se não ficar mal otimizado, não vai valer a pena, pedrada, se liga em, 21km, essa viagem vai ser assim, aonde a gente saiu, pra onde a gente vai, vocês vão conhecer praticamente o mapa, na boa parte do mapa agora, lá hoje, a gente tava, hoje de manhã, a gente tava tentando, subir aquela montanha lá a pé, quem viu essa treta hoje, quem viu essa treta com a montanha, a gente vai dar uma pergunta do tipo, a gente vai dar uma pergunta do tipo, a gente tá tentando, fala de graça, vamos lá, ok? Ok, jumpa. Tivemos aqui ontem, hoje de manhã Tivemos aqui, ai merda, vou agarrar a multa aqui, esqueci Se ele me ver, ele lança a missa Soltar assim hein Felipão, eu só não vou saltar, porque esse helicóptero eu peguei pra gente fazer a missão Vou tentar manter ele, pra gente ficar rodando no mapa pra fazer a missão da história Mas assim que der, eu vou soltar pra tu ver Ah, puxa meu Eita, Cleide Chamação Jogo, manda ai Alvin, manda no chat ai mano Esse helicóptero é um pouco mais lento do que o outro, porque ele tem os mísseis Vou colocar um atalho depois, pra diminuir o som no helicóptero Eu acho que a minha voz deve ficar baixinha, né Eu vou deixar o meu quarto pra vocês Bala Daniel, bala Goiás ai Dezoito Timão Dezoito Compartilhamentos Eita Mara, salve brava A gente tá indo pra missão, a gente tá indo lá pra ilha buscar a menina Ela esqueceu de buscar uma coisa, não sei aonde A gente vai Tentar recuperar Um material químico Que produz uma bomba Especial, uma bomba terrorista Na verdade uma bomba que ela produziu, só que estão usando por mal, entendeu? Era um gerador de energia que eles descobriram que dá pra fazer de bomba, é isso Aos dois Eita Mara O que fazer de bomba O que o meu Dr. João O que é o que eu estou fazendo? O que é o que eu estou fazendo? O que é o que eu estou fazendo? Obrigado, todos compartilharam Catorze compartilhamentos para Um cara meus bravos e 42 likes para a gente bater 4K vai ser 2 horas de live não, não zerei não zerei vai represa, represa matheus pedroso enviou 25 estrelas vai represa, vai represa obrigado mateuzão, obrigado pelas estrelas bravas obrigado Alex obrigado mateuzão obrigado pelas estrelas bravas obrigado Marco Junior Eduardo Junior obrigado Junior tardeio do meu velho tardeio do meu velho e ai Akimaru chamação Junte dá bonito também chegamos chegamos olha aqui pera ai e aí 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 olha olha essa água mano já vamos ferrar nosso helicóptero sacanagem deixar nosso helicóptero aqui velho e aí e aí e aí olha a Paula madeira e aí e aí para quem não conhece Paula madeira ela é uma cientista brabíssima e aí 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 lembra do saara aqui primeira vez que a gente veio aqui deu maior trabalho mas assim eu acho que foi foi aqui mesmo mas a segunda foi gg demais velho a gente trabalhou os tundas lembra vou fazer ela em breve de novo vai só ter uma missão ali que a gente faz olha o rio como é que corta ó a chuveira caindo na esquerda ó a direita a ferrou por favor vamos ver por favor vamos ver não foi essa aqui que a gente apanhou, na verdade, aquela não essa aqui a gente apanhou, nossa vai ter que invadir lá a gente apanhou, a gente apanhou a gente apanhou, vamos lá, olha a gente apanhou até o próximo ano, não tivinha a gente apanhou, o que eu tenho, é que aqui é o chão apanhou, olha a gente apanhou a gente apanhou, olha a gente apanhou, olha a gente apanhou É teleguiado, maluco! SEMI Pavel no armadio enviou dez estrelas. SEMI Sai daí, Paula! Fica safe, Paula! Meu Deus, eu não curei! Tô buscando proteção! Mandei um pouco! Bora, continue atirando! Mandei um pouco! 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 Pô, que tapa é esse jogo que eu deixei a madeira, mano? Sacanagem. Repetir a missão, time. Porque, segundo jogo, eu deixei a madeira. Deixei a madeira. Pudê, Guilherme Jones. Raelane Santos compartilhou a live. Bora, Raelane Santos. Brabíssima. Cara, falta o quê pra fazer a missão da madeira? Paula Madeira. Caraca, vai eu deixar a madeira. Eu não vou completar o que eu deixei a madeira pra trás. Vai ficar estranho. Porque a madeira ficou lá atrás, tá ligado? Mas, literalmente foi isso. Paula Madeira ficou lá atrás. Bora, Raelane Braba. Caraca, velho. Rapaz. Deixei nada. Raelane Santos compartilhou a live. Excelente. Eu põe erro na IA, certeza. Certeza. Caraca. Bora, madeira, bora. Pô, a missão é punk, essa missão, tá? Não queria falar nada não, mas já falando. Essa missão é punk, time. Seguinte, cara. Eu vou parar aqui do lado do menino aqui. Do... Parar do lado do menino e vou no banheiro rapidão, mano. Porque eu acho que não tô conseguindo me consertar por causa do banheiro. Tô apertado. Já tinha pensado em ser combatente e tá libertado. Tá bom? Eu volto rapidex. Rapidex, Timão. Tá bom? Um instancinho só. Deixem o chat movimentadíssimo. Brinquem bastante. Conversem bastante. Tramação notifaz no chat. Aproveita. GG. Likezão. Quase batendo 4k e meio. E vambora. Já vem. Jeremia Silva Mares compartilhou a live. Como você tá me dando com isso? Podemos mudar as coisas sem ficar nos filhos. E aí? Jeremia Silva Mares. 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 Jonathan me compartilhou a live. Você acha que a gente vai aqui? Pavel Muammadi enviou 10 estrelas. É isso que você achava que ia acontecer? A gente pode fazer um mundo novo aqui, um mundo melhor. A gente vai sair dessa? Já tinha se imaginado combatendo numa guerrilha assim? Se tiver mesmo uma chance da Sentinels sair da ilha, tudo vale a pena. É isso que você achava que ia acontecer. É isso que você achava. Não. É isso que você achava que ia acontecer. Deixa eu ver. Amém. Amém. Falando no vaso foi ótimo. Raposinha tava no banheiro, tive que esperar ela sair rapidinho. Topei. Bora. Bora, bora, bora. Espera aqui, falta buscar a madeira. Achava que era isso que ia acontecer quando o sentinel chegou? Bora, meus bravos, bora, bora. Cara, não entendi porque que a minha troma aqui tá zoada hoje, velho. Como é que é? Ela tá assim desde quando? Desde sempre? Aí, tá zoada hoje, não tô entendendo porque. Merolhou. Tá assim desde sempre? Vem comigo. Bora. Partimos, hein. Ah, velho. A gente vai cobrir água no vaso, beleza. É... Às vezes eu acho que o chat tem... Às vezes eu acho que o chat bota a câmera no meu vaso, mano. É tão precisa a informação que até eu acho que eu fiz mesmo. Mas você cresceu, bora. É, mano. Muito tempo atrás. Quando o navio afundou em aurora, ficou no escuro. A minha unidade veio fazer reconhecimento. Nosso helicóptero foi derrubado por drones. Isso não é possível. Tem mais de nós espalhados pela ilha. Nós somos em menor número e arsenal. E cercados atrás de linhas. Vem um ditado sobre os paraquedistas. Em definição, toda vez que saltam, estão cercados. Deve ter uns anos. E aí, vai ficar tudo bem entre você e o Jason? Não sei, não. Rapaz, e agora? Caraca, a pluma continua zoada, mano. Deixa eu tentar desligar isso aqui, mano. Vamos desligar essa bagaça aqui. Ah, não, 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 não. Piorou. Beleza. Fica assim, mano. Nada, mano. Fica assim, mano. de cima para baixo peguei a mão peguei a mão e aí e aí e aí e aí e aí o 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 Tamo junto Pedro PG meu bravo Obrigado pelas estrelas cara Era só destruir o trabalho dela Olha que viagem Era só isso Pensei que eu tinha que ir lá buscar Mas não, era só destruir Preciso cuidar e não prestar atenção nas coisas Às vezes Vai! 1300 metros Agora que eu já sei Ai meu Deus, dá uma agonia quando eu vejo isso Não meu Deus, não meu Deus Não meu Deus Ouviram a explosão? Era um missile vindo O que você achou? O que você achou? É? O que você achou? São essa tecnologia Parece que tudo que eu vejo É uma área não esquece a pauta ainda meu, olha esse lugar nossa, não tinha visto esse lugar ainda não essa aqui, olha nossa, nossa, nossa Paula, vamos a pé vamos a pé, vamos será que a gente consegue arrumar um outro desse que tem um míssil brabo desse jeito não tem não, né imaginei imaginei, imaginei muito pesada, não dá pra manobrar direito não essa bagaça olha lá, vem comigo tem um carro aqui em cima olha ali bom que são um quilômetro só vou pegar o carro vou parar na boa vou pegar uma bazuca e vou lançar de longe é isso a gente vai dar um teco nesse cara aqui bom, era o que eu queria era o que eu queria, né? mas uma vez friei aí é fogo como tu esfria assim é complicado é complicado mas aqui o lugar é sinistro, hein? que a gente passou agora que derrubou a gente ah, mano, mentira fica no carro, mano fica no carro, brabo vem, Paulinha 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 por que se casou? ó, vamos pegar a rua da direita tem um túnel aqui na direita com a gente bora, Paulinha bora deixa eu confirmar aqui se eu tô no certo vou seguir reto Nabi, obrigado Nabi vamos junto, meu bravo embaixo da gente vai ter um túnel abriu o vidro todinha nasceu o carro todo, mas deu bom eu passei direto da parada agora eu vou virar pra... hum, eu tinha que entrar no túnel agora era isso, entrar no túnel, viu? eu vou virar pra direto lá na esquerda lá no final ah, miséria aqui nossa, se aquilo ali atira eu tava ferrado assim, eu vou virar pra aqui... Tchau, tchau. Nossa, quero nem saber, acho que quebrou o carro agora. Olha esse, ah, chegou ele. Uh, bagaceira. Caraca, Paula. Acho que vou ter que te deixar para trás de novo, Paula. Se não quiser, Paula, fica aqui, tá? Por favor. Fica aqui, Paula. Pelo menos eu tirei um da vista. Não posso ser visto por eles, eles não sabem de mim ainda. Eles estão desconfiando que eu entrei aqui. Ela chegando aqui agora. Isso, arrumei uma ova, mano. Estão até atirando. Estou fazendo a basear de munição PQP. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Beleza, Samuel. Caraca, o drone, mano. O drone me quebrou, né, velho. Na bala 7, beleza. Rapaz, o drone me quebrou, velho. Esqueci de botar o replay na hora. Mas tomara. A única coisa que eu penso assim. Tomara que a gente volte com um helicóptero. Mano, tudo que eu pedi, hein. A Paula já está aqui, preparada. Voltou com um helicóptero. E só falta um negócio. Olha que maravilha. Tudo que eu pedi, mano. Se eu soubesse, tinha morrido antes. Valeu a aventura com a Amarok. Valeu, esposo. Não valeu? Fala tudo. Olha lá. O lugar que a gente parou. Nosso helicóptero tinha caído aqui embaixo, ó. Na Serra das... Das Bebedeira. Olha que lugar lindo, meus amigos. Aquele contêiner vermelho ali, olha. A última bateria. A última bateria. Tem certeza que quer destruir os desenhos? Dá pra fazer coisas boas com a sua intenção. Tem muito medo do que a gente não pode fazer. Vamos querer até um posto web desse. Entendi. A Paula tá na frente, mano. A Madeira é na frente, pô. Olha a Madeira ali, ó. Tá me tirando. A Madeira tá na frente, pô. Tá me tirando. A Madeira tá na frente, pô. Tá na frente, pô. Tá na frente. Para de inventar história. Vocês vão inventar história. Vocês vão inventar história. Que isso? Sniper. O que é isso? Sniper. Dizendo. o que é isso maluco? sobe para ter espaço? o jogueteu? você comprou? o que é isso? acho que eu peguei ele desiste de mim que eu vou para lá, desiste de mim acho que deu bom aqui se tiver vindo atrás não vai levar esse pontinho, olha 360 mano, acho que esse helicóptero não manda nem 180 é muito lento é isso essa parte de neve é vamos passar por cima aqui a gente passeou por aqui de manhã o planaltoário ainda na direita a gente vai também 2km 2km aqui é Everon Everon a gente vai lá para o acampamento agora eu acho vamos lá mais aqui e ai começou da viagem Brava? vamos lá para o acampamento agora ah lembra que tem uma missão de uns colonos que a gente salvou uma mulher que isso que bom que você veio Madeira, cadê a Madeira? Madeira ficou lá fora Madeira, pode entrar Madeira você é convidado especial tinha que falar com ela beleza Felipe Oi é bom ver que você está bem mais ou menos por que não me contou o que estava fazendo pelo David? eu eu não sei não queria falar nada sem ter resultados conclusivos é bem obrigada de nada quer dizer ele é meu amigo Tadinho olha as coisas tem sido bem intensas para mim não estou acostumado a ser salva tantas vezes desde a resposta dela eu deveria ajudar quem puder vou fazer o que a missão exigir foi um prazer vou ser íntimo dias intensos né? não era assim que eu gastava o meu tempo a gente se vê claro ok vamos arrumar essa bagunça até onde você chegou? basicamente a arquitetura está dando trabalho sem mim você não iria a loja temos muito trabalho sorrisinho Sérgio, está travando? dá uma atualizada aí ver se está bugado o aplicativo fecha o face e abre de novo eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto muito que é isso Pedro? o que houve? vamos continuar a história do Skel então estabelece um plano prontos para salvar a aurora? o Fox recebeu uma gravação da fonte dele eu... eu não sei não mas acho que pode ajudar o que é? dá o play aí bom eu achei que ia dar o play agora vou dar o play aqui uma toca do lobo Tenente Coronel Cole The Walker tá vamos ver lembrando que essa missão aqui tá eu tenho missão aqui para matar o Flycatcher é essa aqui a gente vai fazer ela agora a gente vai dar um play aqui mas vai para lá para fazer o Flycatcher eu... eu não tenho outro tempo o puxa saco do Walker um dos wolves ele... o Walker bateu nele pra valer outros foram mortos eu... eu não sei se eles estavam desertando se eram traidores eu não sei porque o Walker fez isso aquele wolf ele sabe de alguma coisa deve saber ele foi visto perto do porto você tem que correr Josiel da Silva Santos Josiel compartilhou o elenco a toca dos lobos essa missão toca dos lobos surgiu agora para a gente fazer eu acho que é aqui caraca peguei certinho a missão é aqui ó ó uma toca do lobo começa com o wolf desertor ele foi visto no porto antigo ele foi visto no porto antigo duas vezes essa aldeia fica na província Warriors Bay e fica ao longo da costa em frente uma ilha tá bom agora a gente vai aqui primeiro pegar o Flycatcher a Flycatcher pra quem não se lembra se lembra daquela daquele ataque dos drones que apareceu um cara mandou um monte de drone pra gente feriu a Paula Madeira então esse é outro player esse aqui é outro player tá lagadão eu tô lagado agora acho que sou eu que tô lagado obrigado Wellington brabo como é que você tá meu brabo tranquilo exclamação rogo jogo como tá a quarentena e Ariel seja bem vindo é como conter um deslizamento a cada um que trazemos dois começam a mostrar os sintomas Laila e Kyle estão dentro agora agora é parte do vírus lembra um guerreiro um guerreiro deveria ter enfrentado a sentinel enquanto ainda podia agora é tarde demais você não tinha como saber sabe do Ballard foi transferido a um novo laboratório trabalham com terapia genética vou trazer ele aqui ele criou isso é a nossa única esperança para acabar com tudo não deixe o deslizamento de pegar pode deixar boa sorte nômade essa missão aqui já é aquela do veneno tá ligado depois a gente vai nela essa daqui é aquela que tem um cara que tá infectado aí mandaram o cara pra cá pro acampamento todo mundo tem risco de pegar essa doença agora entendeu eu vou desmarcar essa daqui o nosso foco agora vai ser ir atrás do flycatcher beleza ó eu entrei em Everon é isso mesmo olha lá meu machucado na perna sumiu eu vou verificar aqui tem um bivac aqui que eu vou escolher o carro vou botar um L mais lento mais rápido quando eu cheguei quando eu cheguei eu vou ver o bivac mano eu esqueci é o que tá aqui eu esqueci eu esqueci pra você pegar uma história aniversão na missão eu usei eu fui mal mamude pra gente joga tá o que tá achando de tudo isso mudou alguma coisa por aí depois daquela transmissão os exilados me deram mais equipamentos acho que eles querem ir lá é só desculpa o seguinte a gente vai puxar aqui Vou ver o carro que a gente vai usar Acho que eu vou botar um L mais rápido Esse é um pra comprar, que maneirinho Loja, comprar Olha, só não tem dinheiro suficiente Pra comprar um massa Essa moto de trilha, 25 mil Comprei Pera mesmo Essa moto aqui que a gente não tem nenhuma Na verdade tem, tem essa daqui Mas eu gostaria dessa Ah, do exterminador, eu acho Levantar as 9,40 Vamos partir de moto Ô, Alunis, como é que tá, mano? Tranquilo, cara Beleza, velho Partiu, hein? Mendoza, Argentina Bem-vindo, bem-venido, irmão Como estás? Uma tarde, Flycatcher Nossa, vai ser bagulho doido Missãozinha bagulho doido É um dos boys do jogo Tô pensando em deixar ela pra depois, mano Se bem que a gente tá fazendo o final, mesmo Gostei do barulho dela, hein? Olha a diferença dela pra exemplo Achei ela legal? Tô pensando em ir lá trocar Nossa, mano Essa voz de moto não vai dar certo Você não vai arrepender, já Fica a mãe da aranha, hein? Ainda é a mãe da aranha Ainda é o Henrique Alves que compartilha a brava Já vai ter de agora Tem que ser controlado de cima pra baixo Ah, maluco Dá pra controlar assim Dá pra fazer até um Olha lá, olha lá Dá pra fazer até o Empinar Dá pra empinar, mano Tá um caminho bom aqui, hein? Tá um caminho bom aqui, hein? Tem uma base aqui do meu lado Demole já era Não quero perder a moeda Não quero perder a moeda Não quero perder a moeda Cês acham que eu devo Agora vai a experiência de vocês, mano Pra mim tá de boa Cês acham que eu devo aproximar um pouquinho mais a câmera do veículo? Ou tá legal assim? Ou cês gostam desse jeito? Ai, eu gostei da moto Ai, eu gostei da moto Nossa senhora Ai, fui parar em cima dos caras Acho que eu andei mais que o ping agora, mano Não sei se cês sabem, mas o jogo é totalmente online, né? Tudo que a gente carrega não é só Não é só o PC Por isso que tem qualidade, mano Eles tem servido, é maravilhoso É tipo como se tivesse na nuvem mesmo Se você, tipo, desconectar da rede O jogo para Sabia disso? Nossa, jurava que tinha acabado o combustível agora Nossa, jurava que tinha acabado o combustível agora Nossa, jurava que tinha acabado o combustível agora O que cê virou, Braga? Ai, me quebrou essas pedras Vou ferrar minha moto assim Ah, maluco, ó Chava 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 Mas moto de trilha é assim mesmo, mano Tá de risa se deixar Uhul Passei até direto Vou ler o mapa Tá, vou ter que andar direto Virar pra esquerda Lá na amarela Uhul Ah, eu ia tirar uma foto, velho Fui parando a base dos caras Não cai Puta que morri Vai, 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 vai Fim estima contigo Agora deu Ah, maluco Segura essa braba aqui, ó Até as paradas voando Vou botar aqui de trás assim Fica GG Ó, se liga, se liga Se liga, irmão Olha O lado Ficou apagado, né? Esse aqui ficou mais acesa Ó Cê tá doido Quem quiser a foto depois Só entrar no Discord, hein? Descamação Discord Ah, eu vou entrar pelo outro lado Descamação Discord Entra no meu canal Lá no servidor Aí tem um canal só de Ghost Recon Pra vocês compartilharam suas fotos Chamar gente pra jogar Só entrar lá O que você vai ficar aqui embaixo Ah, merda Pô, leva o tiro Maluco Nada aqui Eu tô indo pra outro Barreu o perigo Ah, não tinha que ter feito isso Não, mano Primeira vez que eu levo o cara Pra um arbusto, velho Ah, toma Que jogo Melhor Sabe o que eu vou fazer com esses caras? Esse aqui, ó O que eu vou fazer com esses caras? O que é que você se engana? Tem uma escada aqui senhora, fala pra mim Caralho, onde é a escada? Que casa moderna da porra Fui parado debaixo dela, mas não achei a passagem Oi cara Pronto, era o ultimo, por licença Informações Obrigado Obrigado Por licença senhora, é você que tem tudo que eu preciso Fala pra mim, onde tá o cara? Que bom Que bom Não tá machucada, vambora daqui Não vou a lugar algum E por que estaria machucada? Ah, merda Você era refém do Flycatcher, não era? Muito pelo contrário É raro encontrar alguém que realmente valorize a inovação Mas raro ainda é alguém que paga muito bem por isso Em outras palavras, o Flycatcher pagou você pra customizar os drones E daí? Não tá nem ligando se isso for usado contra inocentes? Progresso é uma escala, pra alguém ganhar, alguém tem que perder Beleza Só tô jogando conforme a regra Dilma 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 Não gosto de você Você é desprezível O mundo pode ser mau, mas prefiro viver nele do que morrer Aí, o jogo mudou pra você, no momento em que pessoas foram feridas E nesse jogo, eu faço as regras Agora que a gente tá falando da sua vida Vai querer jogar? Ou vai me dizer onde o Flycatcher tá? Ele... ele tá testando os drones novos Em algum lugar da área restrita 0-1, eu só sei disso Cadê a senhora? Ei, sai daqui Cadê a mulher? Caraca, o jogo fez de sacanagem, mano Eu ia dar um teco na... na canga dela Meu, a mulher sumiu, mano Ah, o jogo fez de propósito Eu ia saber que eu ia querer dar um teco nela Que sacanagem Meu, ela sumiu na minha frente, mano Caraca, o jogo tirou, mano Caraca, o jogo tirou, mano Sacanagem Por... Ela foi fazer... ela foi soltar um barro Deu uma de zero Pera aí, pera aí Lindinha, vambora Isso, igual GTA, você joga e cai em cima dela Vai Esse é o momento, hein Esse é o momento, Timão Timão, bora bater 5k, vamo Quem não deixou o like ainda regaça Se tu ver que a galera tá voltando a subir de novo Tá chegando gente Comenta pra galera deixar o like GG, paz da boa? Vê que tá subindo viu, a galera tá chegando de novo Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Eita E aí, maluco Toma aí Tranquilo Ai ai ai, sniper de caramba Ai ai, me quebrou Calma E aí Ação 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 Peraldez, tranquilo, opa, volta, volta Atrás, você viu? Atrás de mim, mano Hoje é o dia do atrás Impressionante Caraca, ela arrumou pra mim Eu pensei Morri, morri, morri Aquela trilha saudável E assim que eu saio da minha moto Triunfalmente e fico flutuando com o pé Só, é isso Meu Deus A porrada da perna na pedra é melhor Caraca A porrada da perna na pedra Eu perdi o controle Deu ruim, hein Nossa, aquela zona de treinamento lá Deixa eu ver isso aqui Nossa senhora É muita coisa Vou tentar avançar Vou tentar avançar Vou chegar lá dentro Lá dentro Vai ficar com tudo Ó, cara, sniper lá em cima Dá licença Ok Ok, ok Não precisamos Lá pra inimiga Notando Muito bem Passa aqui Mantenham o foco Mantenham o foco Se abaixem Continuem Se alguém mostrar cara Senta o dedo Muito foco Matem tudo que se mexer Oxi Imagina Imagina o Juliano Alves Assistindo a live agora Do nada Oxi Não do nada Bora, Felipe Vou botar, mas O problema é o drone, mano O dronezinho Que tá aqui Esse drone Vai me detectar Primeiro que todo mundo Flycat já tá lá em cima Que é isso Maluco Que detecção é essa, Brabo Ah, mano Acho que meu som tá falhando Tem alguma coisa zoada aqui Ah, drone Vem logo o dronezinho Aproveita que tá dando Vem, então, vem Porra, aí tu me quebra, mano Na moral Aí vem o drone Aí vem o drone, ó Vai vir o drone Não tiver acabando o meu spray Vai vir o drone Tá numa travadinha Que tá me quebrando, véi Vai lá Tô com eles na mira Vai me ouvir, filha da puta Chega Bora aí, Patu Você deve vir quando acabasse Chutado Chutado Paz esse drone Bora, drone Dá tua cara, pô Ele quer que eu saia, mano Sem mina, véi Pra quebra você ou fight cat? Pra quebra você que tava aqui, véi Toma aqui Ainda vem Caraca, deu uma travada Morri Puta, que pariu Caraca, vocês viram a travadinha Caraca, até pisquei Caraca, vocês viram a travadinha 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 Quero entender como é que sobra nessa casinha aqui, aqui, aqui de novo Porra, ai tu ta me desviando ai nomad, na moral Apesar de comprar a moto né Bora Bora Vamos ver o que nos espera lá em cima Tem cara me procurando ainda, mas pô Meia dúzia de gato pingado, nosso foco é o flycatch Chega lá na encolha que ele pode ta aqui velho Flycatch vem cá comigo irmão Conversar, trocar ideia e tu O que mais É coisa boa, coisa boa, é rapidinho Vem Se liga Se liga ai flycatch Tá aqui flycatch? Se tivesse, teria falado né Vamos 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 Putz, 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 putz O que é isso irmão? Cara, que visão é essa? Fala 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 A raça da formiga que você comeu Não conseguiu Não conseguiu te acertar não Ah, acertei Não acerto não Peguei lá Meu Deus E o juiz de vida Onde você cara ta? Muito forte Fala Muito forte Fala em tudo que se mexer Aqui já o seu safado Vem Vem tranquilo, vem Vem Vai cair feio Aí, perdi eles Vamos Atrás deles Oi Fia Tudo bom? Cheguei Em cima dela Olha que coisa linda Olha só Falta pouquinho Falta pouquinho Para 5k meus gravos Pouquinho Ah, acho que aqui é um culminado Você viu Uhuuu Como é que foi a resposta lá do Da câmera do veículo Vocês gostaram? Assim ta bom? Agora não deu para dar grau Porque era muito Tem que botar fiote aqui Que que era? Lazaro Ariel compartilhou o live Lembre do Do Skunk Quem jogava Quem jogava Skunk O Facebook O Facebook bloqueia esse nome O Facebook O Facebook O Facebook bloqueia esse nome O Facebook pela palavra Como é que O Facebook Pode continuar De barco Mas Pô Nadar É tão maneiro Foi Lazaro Obrigado por compartilhar Lazaro oi jane, obrigado por compartilhar jane, tamo junto grava agora hein, agora que já pegou o flycatcher vou começar de fora aqui pra esses caras não me atrapalharem tem inimigo aqui pessoal tem alguém aqui atenção gente, talvez tenha inimigo na área positivo, estamos de olho em qualquer atividade tr Frank olha que demora pra morrer hein Vamos lá, hominês! Come on, come on! Woo! rapaz, a travadinha me matou não entendi nada não entendi porra nenhuma pode sim Juliano, pode sim mano o Alex, tu viu Maira? Clarissa Santos é apoiadora há 11 meses que isso brava, 11 meses daqui a pouco um ano cê tá doido começar de trás pra frente que a gente é de lá Devanir Aprendi Souza compartilhou a live obrigado Devanir, tamo junto, bravo brava demais Larizinha vou dar uma caneca pra tu também deixa eu só produzir a caneca do 0830 só produzir ó, tinha um sniper aqui ó ai me quebra né mano peguei, peguei, peguei não atravessa, não faz nada aqui nossa tem 3, pera, 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 pera que agora vou fazer a boa aqui mano paulo silvino oliveira compartilhou a live e aí e aí e aí e aí e aí Não entende! Estou andando! Mais! Estou sacando! Olha só! Carra! Estou acertando! Estou acertando! Não está aí. Estou indo. Segura. Estou me movendo ainda. 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 tá maluco bora molequinho por licença por licença da licença vou nem falar nada o silêncio total só cheguei aqui para acabar com eles e acabou a licença vai senso que isso não osap 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 o como é que é a missão aqui, tem que ir, confira as informações da página, pera, deixa eu ver aqui o flycatcher flycatcher ah, isso aqui eu já vi, a ilha dele, né, normal, a gente veio pra cá, foto localização, nossa, naquele lugar, velho, naquele lugar, a gente foi agora hum, me machiquei, Timão, naquele lugar, Timão ah, tem explosivo aqui, ó, tô precisando de mina isso aqui é um lago, né ó, preciso de uma espalhada que tá aqui dentro, velho, aqui você, velho, cara vai ser rapidinho rapidinho, né, Timão bora, Timão, 239 likesão pra gente bater 5k, hein só isso quem esqueceu já arregaça aquilo ali era o míssel do lança-míssel vocês estão ligados que eu vou precisar do, da, não vou poder ir de moto, né, ah não, se bem que eu consigo ir, velho não sei, velho vou de moto a motinha tá ali do lado, né, vou de moto, vou de moto o pior que eu morri, né não tem isso, pode de moto eu não sei nem mais do lado que eu paro de moto tadinha da minha moto agora vou te dar mais imersão na gameplay, então como é a primeira vez que eu tô jogando, eu tô jogando até assim, ó com os negocinho aqui, não sei mas na próxima eu não vou usar assim não, não vou usar sem nada, vai ser tudo investido assim sem nada já tirei muita coisa vou colocar a imersão aqui salão ômega 2 o que eu acabei de vir aqui, né, é um lugar bravo senão eu vou colocar a smigão devo ir eu não vou ficar eu não vou colocar isso lá deixa eu falar lá está eu estou Ah esse lugar aqui tem até um vídeo no meu Instagram, eu chamo ele no squad Era algum doido aqui Só vi um cara com esse foguete Só que isso aqui não dá para pegar nenhum É só eu tirar o drone que ele vem E a torre Obrigado Sky Obrigado Sky Obrigado O que é isso? Sem novidades aqui, mas eu continuo buscando Oi, eu não vou te machucar Espero que possa me esclarecer umas coisas Tô sendo sincero, eu não sei de mais nada Valeu, agradeço Atenção Tem algum lugar por aqui Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL porra seleciona o que eu quero meu deus meu deus meu deus Atenção, ombres! Engajando a fãs! Segura essa! Merda! Granada! Atenção! Atenção! Ombres! Atenção! Atenção! Ombres! não esquece de deixar o like, falta um pouquinho para a gente bater 5k bem vindos e aí maninho, tranquilo mantenha o foco gente, tem que funcionar se tivesse 2 eu estava morto e aí perdoe essa cara Marcos Santos Santos compartilhou a live. Não tá aqui em cima e só faltou um negocinho GG, beleza Felipe, aqui o Ajael como é que ele passa, pegamos aqui, não tem como pilotar não, ele é controlado, a outra parte está lá, vou ter que pegar um L, um barco, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, tem um helicóptero aqui, tem um helicóptero aqui exclamação jogo Gustavo, seja bem venido hermano, exclamação jogo eu sinto, mas não vou colocar o comando em seu linguagem, ok irmão, mas vou colocar amanhã, espero que tenha me entendido um pouquinho o L tá ali em cima, cadê a porta aqui? o L tá ali em cima, cadê a porta aqui? oh Thiago, ai sim Thiago, GG mano oh Lari, valeu, hoje eu tive mais parada pra resolver né, amém? olha, olha, olha a diferença para ser muito bonito uhuuu ah oi 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 E é só, agora é só brabo, hein? Agora é só os bravos, mano. Nossa, peguei um pixel dele aqui, meus amigos. Ai, mano, é um lugar mais lindo que o outro, velho. Nossa, eu jogava esse jogo umas 300 vezes de novo. E olha que é a primeira que a gente tá jogando. Mano, ainda tô, ainda tô descobrindo coisas. Eu tô com mais de 200 horas de jogo, galera. Meu Deus. Ainda tô descobrindo coisas, velho. Tô em 200 horas de jogo. E não zerei o jogo ainda. Mas... Que jogo é esse, velho? A Ubisoft tá de parabéns demais, mano. É só pra queimar a língua de quem falou mal do jogo. Puts. Ai, ai, ai. E aqui. O sniper lá em cima. O que é isso? Foi capa ainda, irmão. Ah, maluco. Vou dar um tiro ali, ó. Aerta de explosão. Eu vou esquilar. Em cima ou embaixo. Será embaixo. Vou limpar os caras primeiro. Em cima ou embaixo. Só que eu acho que vai ser embaixo mesmo Mano, se vocês... Nossa, tá muito cheio de cara aqui, velho Muito Ainda bem que essa explosão chama atenção pra lá, velho Beleza, Felipe Pô, merecia, né, o replayzinho Pelo menos que tinha treta ainda Eu tava com medo de cortar o restante da treta pra vocês Quando for assim, você acha que merece replay de clipe, hein Beleza, galera? Quando vocês acharam que merece replay, dá uma exclamação clipe Porque às vezes eu pego esse clipe que você mandou E mando lá no Instagram Lá no Story Olha, me sigam no Instagram, hein Vou ver se tem aqui Já comecei errado Em vez de fatiar e passar Agora fatiei certinho Um pra cada um Onde você tá, o bagaço Ah, na moral Oh, meu Puta merda Eu não vou usar mais, peraí E a recepção Tá descida mesmo aqui Isso aqui é só uma saída Garagem Provavelmente eles vão pra um túnel aqui Não Não aqui Vai mais descida Parar de correr um pouco Vim desse corredor Desci uma escada, né Vamos descer essa escada Desci uma outra escada Será que é aqui? Ou seria a mesma escada que daria naquela lá Porque eu desci deslizando Mas não era pra Deslizar Daniel Alves enviou 25 estrelas Ah, isso mesmo Era aqui que eu vim Obrigado, Daniel Obrigado pelas estrelas, meu brabo Tá, viu? Foi gravado ontem à tarde Galera Ô, ô, ô A galera acredita mesmo, mano Porque tem muita gente Vendo a live Off Tá ligado? Muita gente que Não tá conseguindo pegar o horário direito ainda Não pegou o horário ainda ao vivo E... Entendeu? E assiste Como se fosse ao vivo Tá ligado? É normal Por isso que eles perguntam É sério Ai, mano Aí eu tô me perdendo Eu tô no mesmo lugar Eu tô esquecendo de virar algum canto Aqui, aqui Já fui aqui Eu ia direto de novo É pra cá Aqui tá fechado Aqui tá fechado Tá aberto Esse lugar é um labirinto, irmão Que lugar é esse? Sinal que eu tô certo Peraí De onde esse cara me viu, mano? Ah, será que foi de cima? Não, não é possível Caceta Que lugar é esse, mano? Eu tava indo certinho Peraí Ele pede Saída Observação Deck Deck De observação Segura pra aí Aqui Achei Mais descida Aí você vê É isso É isso Aí gente Atingir Granada Baixa agora Porra Esse leg Vai me matar Não tem mais bandagem Me fudir Ok Ok, ok Vamos achar os caras Ok, ok Vamos achar os caras Dois dias Dois dias aqui Dois dias aqui Dois dias aqui Dois dias aqui Hum, mano Grave Gravemente ferida Agora Como é que eu mato esse cara? Ai, carregando Você vai mirar, Zerinho Pediu pra levar no botão, né? Pelo amor Rapaz Carregando Pior que eu não vi que eu tava recarregando, véi Nossa Mas não tinha como não, mano Caraca, tava ralfadíssimo de loot Eu preciso de cura, véi Porra, eles tavam Cada tiro me machucava, véi O tiro deles machuca mais rápido Nossa, não sei que arma eles usam Mas eu sei que Ah, esqueci de botar replay de novo, mano Acho que é a Acho que é o cansaço Tudo quieto Eita, aqui Ah, eu fiquei pra recarregar esse cara Ó, o certo seria aqui, tá? Eu tava fazendo um rush diferenciado Colar mais uma munição aqui se eu precisar Granada também O certo seria aqui O certo seria aqui Tem um sininho Não tem cura Não tá fazendo, vamos Se eu não conseguir, amanhã a gente faz Eita Eita o que, senhora Eita o que, senhora Vai, vai me me Um cheirinho pra te chamar atenção, né, mano Tudo propositalmente testado Mata todo mundo Como eu já puto O terceiro Aço O terceiro É Aço Aço O que é isso? O FPS está caindo aqui dentro, é muita coisa Acho que meu jogo está meio bugado, era para ter reiniciado já há um tempo Está vindo aqui Tem que achar aquela sala braba Aqui é... acho que aqui mesmo, não, aqui é garagem Nossa, está chegando no reforço Ainda bem que eu vim para cá Eu não gravei o caminho ainda não Paciência Aqui não é Aqui foi de onde eu vim E ele iria lá para fora, está vendo? Não é aqui É para cá É para cá Algum lugar aqui É aqui mesmo Virou para cá Aí está no mesmo lugar, viu? Por isso que eu falo que não é aqui Vocês são teimosos É para... Carai, que labirinto, mano Ah, eu tinha lido isso aqui Observação Ele pede Observação E eu voltei Não, não, não Não é, mano A porta direita A direita de antes ou a direita de agora? Agora Ali eu saio lá Sai aqui Aqui está fechado Aqui está fechado Aqui está fechado Será essa a porta? A porta direita daqui Aqui Tem uma porta aqui Tem uma porta aqui E tem uma porta Não, não tem porta direita Ah, calma, deixa eu voltar Calma, deixa eu voltar Aqui é a porta Essa aqui? Não dá não, pô Se for essa daqui Tudo vermelho Tá vendo aqui? Tudo vermelho Vermelho não dá para passar, não Se for essas três não dá para passar, tá vendo? Essas três não Só tem aquela lá Opa, pera aí Essa aqui Ali vai para lá, né? Porque não vai lá Meu Deus, velho Que porra é essa, mano? Como é que eu não estou conseguindo fazer o negócio aqui? Que viagem é essa aqui, meu pai? Tá, ali eu já fui É ali? Aqui não é Meu Deus, vai para a direita do lado de onde está escrito observação Entra na porta de frente e vira a direita na porta de dentro dela Tá Ah, vi, aqui, né? Não, não era aqui não Já sei É porque os caras abriram a parada Se liga Os caras abriram Agora eles me marcaram Eles me marcaram Eles me marcaram como tipo Eles me marcaram como procurado Sendo que eles nem me viram Eles estão do outro lado, bugado Bugado Aí eu vou ter que vir aqui, ó Ah, não, 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 não É pra cá Se é pra cá Só tem um lado É aqui E daqui eu tinha que virar pra direita Só que não tem porta Entendeu? Aí eu viro pra esquerda Aí daqui só tem uma porta Daqui só tem uma porta Que é essa daqui E eu já saio naquela sala de novo que vira pra esquerda E tá tudo lá de novo Então o único lugar que tem pra ir é a direita A direita eu venho pra cá Sai do mesmo lugar de novo Entendeu? Aí eu volto Vou pra esquerda Pra esquerda Tem o que? A subida A subida A subida vai me levar pra aquele lugar de novo Da escada Aí eu volto Observação Lá é Hell Pad Hell Pad Hell Pad Aqui eu vou voltar pra cá Aqui não tem nada Aqui eu venho pra cá Hum Hum Interessante Hum Interessante Essas portas assim elas abrem Então se ela abre Eu tô achando Posso ter passado por uma aqui Eu não sei se abrir ou não Não Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Da onde você veio Da onde você veio O que foi daqui? Olha daqui ó Ele abriu Ele abriu velho O cara tava fechado Ele abriu Eu não tava conseguindo viu O cara abre velho O cara abre a porta Era uma das três Tava não mano Era as três portas As três portas tava fechadas Bom o que eu lembro Tava fechada Eu vi as três portas Era uma do lado da outra Ah eu só vou ver a porta quando o cara passa Segunda vez já Beleza Que viagem né mano Depois eu vou vencer com calma mano Que eu Jogando é uma coisa né Jogando é uma coisa Quem tá de fora vê tudo diferente mano Nossa Que viagem Imagina o nervoso que vocês sentiram Não me acerta não Bagaça Não me acerta não Bagaça Porra Nem foi isso Por favor Eu tinha um corredor mano Por favor Ele avistar um dedo Manda chupo Valeu pra vocês Tem muito cara ainda Tô ferido Tem muito cara ainda Posso deixar que eles tentem me matar velho a 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